Giovanna Lancelotti passa dos limites da beleza em fotos de biquíni em Fernando de Noronha. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. A atriz global está curtindo a primeira semana do ano em Fernando de Noronha no Stories do Instagram, a atriz, de 29 anos, fez questão de mostrar o seu corpão em fotos de biquíni. Nas imagens, Giovanna dá uma conferida no visual. Giovanna está hospedada na pousada de Bruno Galhaço. Nos comentários, Giovanna recebeu uma chuva de elogios. Linda, te amo. Musa. Maravilhosa. Avisa pra não pegar de surpresa. Giovanna nasceu em Ribeirão Preto e foi criada em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Em 2008, saiu da cidade onde cresceu para morar na capital, com a intenção de estudar teatro. Com 16 anos de idade, foi emancipada pelos pais que não tinham tempo para acompanhar sua rotina de testes. Antes de atuar na TV, participou de peças de teatro e de dois videoclipes, um da banda Cine na canção Garota Radical e outro na banda Pecato na Música Sinais. Em 2010 fez testes para atuar em Malhação e Passione, mas foi reprovada. Nessa época, pensou em desistir de ser atriz e voltar para São João da Boa Vista. Porém, em 2011 foi aprovada no teste para interpretar a mega Cecília, em Insensato Coração, e fez par romântico com Jonatas Faro. Na TV Globo, ela participou de cinco novelas, entre elas estão Gabriela, Alto Astral, A Regra do Jogo, Sol Nascente e Segundo Sol. Seu último trabalho foi na Netflix na série Temporada de Verão. Gostou das fotos? Segue a Giovanna no Instagram? Queremos saber a sua opinião, deixe nos comentários abaixo, deixe o like e se inscreva no canal. Até mais!